Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques esta quinta-feira. Uma cadela foi resgatada pela Polícia Civil na manhã de hoje, no bairro Monte Verde, na Zona Leste de Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Civil, denúncias deram conta de que uma cadela estava abandonada em uma casa e, em seguida, uma equipe se deslocou para o local. Na residência, o animal foi encontrado sem água e sem alimentação, com indícios de que a situação já durava cerca de uma semana. O Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ de Poços de Caldas, foi acionado e recolheu o animal. Conforme o coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Ferreira do Lago, a cadela recebeu o nome de Bela e ela passou por exames e está bem, porém ainda bastante assustada. Segundo a Polícia Civil, após o período de recuperação da Bela, ela será enviada a um abrigo, onde vai aguardar pela doação. Um piloto de paraglider de 31 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após cair durante um voo na tarde de ontem que em Poços de Caldas. O piloto foi encontrado na fazenda Barreiro, na zona rural da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o piloto relatou que perdeu o controle do equipamento no momento em que se preparava para realizar o pouso em um campo na fazenda, porém não conseguiu e caiu no chão. Segundo os bombeiros, havia suspeita de lesão lombar e membros inferior direitos, além do superior esquerdo. O piloto recebeu os primeiros atendimentos no local e em seguida foi encaminhado à Santa Casa para receber os cuidados médicos. E a primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas recebeu um currículo para lá de especial de uma criança de apenas seis anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a visita do pequeno animou o dia dos militares e, com certeza, serviu para motivar ainda mais os militares para a realização do melhor trabalho possível para atender a população. A partir desta sexta-feira, pessoas com 22 anos de idade poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Poços de Caldas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a continuidade da vacinação por idade no município é devido a 7.114 novas doses dos imunizantes que chegaram no município nesta quarta-feira. Conforme a Secretaria, todos que forem se vacinar devem apresentar obrigatoriamente um comprovante de residência. Além disso, o CPF, cartão do SUS e a carteira de vacinação também são necessários no momento da imunização. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que todas as pessoas que já receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19 devem ficar atentas ao cartão de vacinação para que possam receber a segunda dose na data indicada no documento, exclusivamente na sala de vacinação da URCA. Três adolescentes, todos de 17 anos, foram apreendidos no final da tarde desta quarta-feira suspeitos de tráfico de drogas no Parque José Afonso Junqueira, na área central de Poços. A polícia militar realizava uma operação policial no parque, quando abordou os adolescentes em atitudes suspeitas. Próximo de onde os militares estavam foram encontrados dois tabletes de maconha. Após busca pessoal, foram apreendidos ainda com os adolescentes, R$ 287,00 em dinheiro e três celulares, além de uma bucha de maconha. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil. O resumo do dia fica por aqui. Uma ótima noite para você, obrigado pela companhia e nos encontramos novamente amanhã. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho